É hora de mostrar mais um fecha, desta vez o GER, o grupamento especializado em recobrimento que fez uma operação ontem em Garatinga, um suspeito de vender armas e munição foi preso com arsenal em uma casa lá no centro da cidade, vamos ver. Na casa do suspeito no centro de Garatinga, a polícia encontrou um arsenal de armas longas e de uso restrito. Foram apreendidas espingardas calibre .32, .36, um rifle com numeração raspada e quase 500 cartuchos e munições de vários calibres. A PM cumpriu o mandado de busca e apreensão no local depois de receber várias denúncias. Receberam a denúncia, checaram as informações, conseguiram o mandado de busca e apreensão, olha a quantidade de munição, quase 500, entre cartuchos e também projéteis, bala, chame lá como você quiser, sem contar nas armas de uso restrito. Vários calibres, inclusive, muito armamento e foram lá conferir batata. Parabéns ao GER, parabéns à Polícia Militar, parabéns a quem fez a denúncia acima de tudo. Da mesma forma também, parabéns à Polícia Militar Rodoviária de Sete Lagoas, à Polícia Militar, que fizeram também essa grande operação e apreensão. Tirando, retirando, nesse caso aqui o GER, essa quantidade de armas, olha pra você ver, armas de grosso calibre, inclusive, e também lá em Sete Lagoas, muita droga. E tem que ser dessa forma.